Então vamos lá, Maurício. A primeira coisa é, me explica rapidamente, em poucas linhas, o teu negócio. Tenho duas clínicas estéticas em Porto Alegre, voltado totalmente para o atendimento estético facial e corporal. Tanto emagrecimento, como os tratamentos estéticos já utilizados há muitos anos, e também alguns, não muitos, modernos também. Tá bom. Quantos clientes você tem, em média? Hoje eu tenho ativo em torno de 250 clientes. Quantos clientes você tem? Esses são os seus clientes atuais. Quantos que são ex-clientes, que é aquele cliente que já passou, mas que não voltou? Nossa. Em cadastro, eu acho que eu tenho uns 15 mil clientes. Ótimo, você tem uma lista, então. Porque o teu negócio, naturalmente, já é venda em duas etapas. Porque a pessoa marca, ela tem um cadastro, depois é que ela vai ver se ela compra ou não. Vou falar o que você tem que fazer com esses 15 mil cadastros que você tem. Então, vamos lá. Escolhe um tratamento que você possa, uma coisa, qualquer coisa que você possa dar de graça para uma quantidade grande de pessoas. Piling de diamantes. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato com todos os seus clientes atuais e ex-clientes também. E o ex-cliente você vai ligar na ordem de recência. O que é recência? É do mais recente para trás. E você vai perguntar o seguinte para ela. Então, você vai dar um grande desconto para ela. Você vai falar o seguinte, olha, a gente está com uma campanha e a gente está querendo saber se você não gostaria de ganhar 50% de desconto no tratamento XYZ. Que você já fez aqui, talvez você queira fazer de novo. Se você vai fazer o tratamento, faz aqui com desconto. Porque a gente já fez uma vez, já conhece a gente. Então, você vai oferecer isso para ela. Legal, eu quero sim. Legal. Então, você quer, eu vou colocar aqui o teu nome. Legal. Só que para você entrar nessa campanha, a regra é assim. Você vai me indicar 10 nomes, 10 amigas suas, pessoas próximas a você, que queiram ganhar um pin de diamante gratuitamente aqui na clínica. É gratuito. Então, você vai ligar para ela, ela vai te dar os 10 nomes. E depois disso, você... E aí ela vai ganhar o voucher de desconto. Só que depois disso, você vai ligar para essas mulheres, para essas indicadas, e vai falar o seguinte. A Joana, digamos que tenha sido a Joana, sua cliente. A Joana, ela te deu um pin de diamante aqui na clínica. Então, aí essa, a Maria, que é a amiga, ela vai na clínica para ter o pin de diamante. Então, você está gerando movimento na clínica. Gerando movimento na clínica, o que vai acontecer? Você vai poder fazer upsell. E aí você vai conseguir o teu resultado. Para cada um cliente, então, que ela ligou, ela conseguiu outro. Sem nenhum custo. Custo zero. Telefone. Custo do telefone. Do WhatsApp. Para cada um cliente, ela conseguiu outro. Ou seja, isso daqui é um loop infinito de clientes. Você vai pegar 10 clientes que sejam, já vai pegar o que você vai dar de desconto, já vai ligar para os clientes, já vai pegar a indicação, já vai ligar para essas clientes falando, olha, você ganhou um pin de diamante, vem aqui, já faz os agendamentos. E, ainda hoje, eu quero que você me fale quantos agendamentos você conseguiu. Combinado. Ok? Combinado. 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 Combinado.